De volta ao Brasil, voltando para a minha rotina aqui na minha cidade. Ipatinga, as crianças já frequentando escola. Ai, gente, é uma maravilha viajar, mas também é muito bom voltar para a casinha da gente, né? E eu tenho que fazer compras. Vamos no supermercado comigo hoje, tá? Vou te levar comigo. Já voltei para a minha aula de yoga, que tanto está me fazendo bem. Quem é de Ipatinga, gente, vem para a aula comigo também. Nossa, Jamile, minha professora, é sensacional. Nunca vi uma aula de yoga tão completa. Para a gente entrar no eixo, para a gente estar em contato com a gente, prestar atenção na respiração e a intensidade dos exercícios com o relaxamento. É muito incrível a aula da Jamile. Obrigada, Jamile. Eu estou muito grata por essas aulas desde o ano passado. Eu ainda tenho que tomar banho, mas eu vou deixar para depois do supermercado esse banho, porque eu quero correr lá para abastecer a geladeira vazia. Vamos comigo? Malas ainda por desfazer, mas eu vou mostrar hoje nesse vídeo coisas que a gente trouxe, que a gente comprou na nossa viagem para os Estados Unidos, que a gente já está usando. Inclusive, a roupa de cama já está nas camas. As roupas de cama novas, deu tempo de lavar, secar. Tem algumas coisinhas ainda para desfazer aqui, mas nada do que a gente comprou, né? Então, esse vídeo está recheado de coisas legais para vocês verem. Também tem muitas dicas que eu quero dividir com vocês. Vou levar a Sophie lá na escola e vou direto depois para os supermercados. Cheguei aqui, gente, e olha, eu vou te falar. Eu vou sentir muita falta daqueles produtos dos supermercados americanos. Quem aí me acompanhou no Walmart, quem viu o tour pela casa, que eu mostrei alguns produtos que a gente estava consumindo, os videozinhos que eu fiz curtos, com as comidinhas preferidas, enfim. Cook, né? Eu vou mostrar o cookie que eu trouxe. Achando que eu estava trazendo um cookie que eu gostava, eu errei o cookie, mas ele é gostoso também, mas não é o que eu mais gosto. Enfim, eu trouxe na mala, mas não trouxe o certo. Agora vamos para o supermercado brasileiro, porque tem umas dicas aqui também que valem a pena, né? A primeira coisa que eu faço quando eu chego no supermercado, gente, é abrir a minha lista da Alexa. Vocês sabem disso, né? Eu não fico sem a Alexa. Fez uma falta danada a Alexa lá na nossa casa nos Estados Unidos, porque a gente está acostumado de ir na cozinha, né? Está cozinhando, pedindo uma música, enfim. Eu estou aqui no Duvale, que é o supermercado mais barato aqui da minha cidade. Eu fiquei sabendo, por muitas de vocês, que o cifre gel está em falta, e realmente aqui no Duvale também não tem dele. Impressionante, a gente encontra todos os cifres cremosos, mas o gel está em falta. E vocês estão me falando que está em falta em várias redes de supermercado, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição para a gente vigiar na Amazon, né? Para ver se chega, porque eu também entrei lá e está em falta na Amazon. Será que pararam de fabricar, gente? Esse produto é tão maravilhoso que vai fazer falta, né? Especialmente para aquela misturinha. Quem não conhece a minha misturinha com esse cifre gel, conheço. Vou deixar o vídeo linkado na descrição, tá? Começando por uma coisa que eu já estou com saudade de comer, que eu comi muito nos Estados Unidos, é o abacate de lá, né? Que a gente chama aqui de avocado, avocado é o nome inglês para abacate. A diferença de preço é gigantesca, vocês viram lá. Quase R$50 o quilo contra R$5 o quilo do nosso nacional, mas o nosso estava tão ruim que eu não levei nenhum abacate para casa. Outra coisa que vale muito a pena comprar aqui nos Estados Unidos, que é mais caro no Brasil, são os abacates americanos. Ou avocados, como é conhecido também no Brasil. A grande diferença das verduras aqui no Brasil é que não temos as opções de higienizadas em supermercados locais como esse, só em supermercados grandes de rede. Então é levar para casa e higienizar, né? É bonito, hein? Em compensação, a gente tem almeirão, tem couve, né? A couve de lá é linda, vocês já viram? E a nossa é essa, né? De todo dia, maravilhosa, gostosa. Estou aqui, ó, na sessão de saladas do Publix, que é o supermercado que eu mais gosto daqui de Kissimmee. Deu muita saudade, foi do Mamon, gente. Desse papai é maravilhoso. Outra coisa que eu não posso deixar de colocar no carrinho é o Giló, que deu muita saudade. Quem é aí do time do Giló? Giló grelhadinho com cebola. Ai, gente, a gente está com saudade. Aí, ó, feira pronta, vamos para o restante das compras. Está tão mal armazenado esse filé da assadinha, gente. Hoje eu vou levar a Seara. Farinha de aveia, farinha de aveia, eu não estou achando. Quem nunca fez minha receitinha do bolo de banana, olha aí a receita que eu estou deixando do lado aqui para vocês. não deixe de fazer e depois me contar nos comentários, tá? Maravilhosa. Farinha de aveia. Só tem da marca mais cara, será? Achei! Uh! Tive que pegar na ponta do pé. Levar sementes também. A alimentação que ficou um pouquinho diferente, agora a gente volta para a rotina, né, gente? Só que lá a gente conseguiu manter uma alimentação bem saudável, né? No dia a dia da casa. Mas nos parques, não muito. Minha filha me pediu para comprar o chá verde com limão e sachê. Acho que é esse aqui, ó. Eitinho de resto, olha só. Que sorte. Ô, saudade daquele presunto que a gente comprava lá em Orlando, gente. Você sabe que eu adoro presunto vendido em montinhos. Aqui a gente tem só fatiada, né, normalmente. Vamos ver se é do dia. Olha só, aí o Kambé lançou. Fateada zero lactose, coisa boa. Gostei, mas o preço está mais caro. Esquisito isso aqui. O que é isso, gente? Erdíssimo, comentos. Que coisa doida. Você viu? Três coisas que eu não achei, gente. Pão sírio, eu devo passar na padaria porque meu marido está querendo. O cifre gel que está em falta realmente até na internet. E o álcool 70%, que é o álcool que eu uso para limpar vidros caseiros. Vocês sabem que eu não gosto daquele de 46% porque é muita água. E a qualidade não fica tão boa, né? Então, vou deixar para outro supermercado. Feita a compra, vamos para casa. Olha que triste, gente. Vou ter que voltar para trás porque eu não pesei nada. Eu esqueci que é supermercado. A gente tem que levar e pesar na balança lá dentro. Foi até divertido, gente. Cancelei a compra e voltei lá, né? Para o moço pesar para mim. E ele estava me contando. Justamente ele que trabalha pesando a hortifruti do supermercado. Dizendo que outro dia estava fazendo as compras dele. Passando no caixa da colega. E a colega falou assim, ô Carlos, o que você está esquecendo? E não é que ele também tinha se esquecido de pesar. Gente, não é só comigo. Tô feliz que eu achei uma vaga, gente. Aqui perto da minha padaria preferida, aqui em Patinha. Vou ver se tem pausseira para o meu marido. Mas, ai, o que a gente gosta aqui são as petações, né? A dona daqui, ela morava em Londres e tinha uma padaria lá. E veio para cá e trouxe várias receitinhas que fazia lá. Tipo, os biscoitinhos de gengibre, sabe? De Natal. Que ela faz o ano inteiro. Que o... Não, o de gengibre até que ela não faz o ano inteiro. Mas o de limão ela faz. E é uma delícia também. Enfim, tem muita coisa vascosa. Vamos lá. Vamos ver o que tem hoje. Olha, é pertinho da minha casa, gente. Essa tentação. Estação do pão. Maravilhosa essa padaria. Para quem é de Patinha não conhece ainda, aqui no Cidade Nobre. Maravilhosa, maravilhosa. Olha, isso aqui é rabanada? Tem. Deixa eu ver o que você tem. Hum, papelzinho de Belém. Aqui, ó. De limão. Aquele biscoitinho de gengibre vocês só fazem no final do ano, né? Na época de Natal? Não. Não? Não faz. É? Esse aqui é o de limão, né? É, esse é o de limão. Nossa. Infelizmente, o pão sírio só soube encomenda. Só soube encomenda. Então, trouxe aerosas para a gente. Acho que a gente também está com saudade, né? A aerosa é esse. Ai, gente. Essa broinha mineira. Quem não gosta disso? Quem nunca comeu, deveria. Ai, eu já fiz essa receita. É uma massa que a gente cozinha ela e depois assa. Uma delícia. Vou deixar o link da receita que eu fiz. Não é tão maravilhosa quanto essa, mas eu amo a minha receita também. Então, quando eu não achava, agora eu acho que essa padaria agora é nova aqui que tem. Não tinha aqui em Patinha dessa aerosa. E quando eu não achava, eu fazia ela em casa porque a gente é fã dessa broinha. Uma das grandes maravilhas na diversidade da alimentação, gente. Quando a gente gosta de muita coisa e a gente viaja e come as coisas diferentes nos países que a gente vai, nos estados diferentes, nas cidades diferentes, né? A gente acaba ficando com saudade de certos sabores e querer reproduzir em casa. Pra mim, isso é maravilhoso porque a gente sempre tem algo que a gente recorda pelo sabor, na verdade. E dá saudade daquele sabor. A gente acaba cozinhando pra tentar fazer igual, né? Tipo as receitinhas americanas que eu faço aqui, dos cookies, cosló. Tem um monte de coisa que eu amo tentar replicar e acaba que a gente consegue, né? E ao mesmo tempo, a gente morre de saudade das comidinhas que a gente tá acostumado no nosso dia a dia, né? O arrozinho com feijão de todo dia, caseiro, o nosso tempero, né? Quanta saudade a gente estava. Eu, por exemplo, estava. E dessas comidinhas todas que eu comprei aqui, né? Pra gente matar a saudade. Inclusive a erosa ali da padaria que eu acabei de comprar, né? Coloquei o carrinho pra dentro, gente, porque... Ai, que facilita a minha vida. Vamos lá. Isso aqui a gente vai ter que desinfetar as verduras, deixar meu pãozinho aqui pra mais tarde. Essa pequena compra aqui ficou em 250 reais aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos teria ficado mais de 500, com certeza. Porque apesar de as coisas, teoricamente, serem mais baratas lá pra nós, pra valorização do real, é muito mais caro. Aí tem gente que me pergunta, você deixou pra comprar condicionador aqui no Brasil, Thalita? Porque você não trouxe de lá. Gente, lá é bem mais caro. Claro que eu poderia, né? Comprar alguns de qualidade maior, pagar mais caro por isso, porque eu já tô lá, oportunidade de comprar mais barato do que eu compraria aqui. Mas a gente gosta desses mais simples mesmo. E o preço lá ficaria até mais caro do que eu paguei aqui. Então, é isso. E eu prefiro comprar na internet. Só que a gente chegou de urgência. E os dois banheiros estão sem condicionador. Porque a gente levou os restantes. E gastamos todos lá. Então eu já tive que comprar. Paguei mais caro no supermercado. Mas eu sempre gosto de vigiar o preço dos links que estão na descrição. Meus tomates estão tão pequenos, gente. Que eles estão passando aqui, ó. Pra baixo. Então eu vou colocar eles pra lavarem aqui em cima. Os tomates eu prefiro lavar embaixo. Quando eles estão maiores e cabem, né? Mas, vamos lá. Quem não sabe lavar. Verdura. Verdura não dá muito. Dá também. Dá pra higienizar aqui. É só usar água sanitária no lugar do detergente, tá? Eu vou usar detergente contra esses agrotóxicos que são hidrossolúveis, né? Mas o melhor são sanitizantes ou água sanitária, tá? E o melhor mesmo é ter uma máquina que tem o ciclo de higienização. A minha não tem. Então eu uso um truque. Eu uso duas vezes o ciclo de pré-lavagem, que é água fria. Tá? Então não tem água quente. Eu posso lavar nela. As máquinas que também não tem ciclo de higienização, mas tem ciclo de água fria como a minha, dá pra usar também. Agora, as que não, só tem água quente, infelizmente não dá pra higienizar. As novas, quase todas estão vindo com esse ciclo. Isso facilita muito a nossa vida, né? Então eu coloco tudo aqui pra lavar e eu vou colocar um pouquinho de detergente. Ó, coloquei tudo. Os pepinos também valem a pena, tá? Tem muito agrotóxico. Colocar primeiro no detergente e depois na água sanitária. Muito sério essa história de misturar água sanitária com qualquer tipo de sabão, tá? Detergente, inclusive. Então nunca misture. Pra essas duas bandejas, é cerca de meia colher de sopa só de detergente. Já é o suficiente. E aqui eu vou ligar no ciclo, ó, de pré-lavagem. Que é o único ciclo da minha máquina que tem água fria. Ele é de oito minutos, eu ligo. Depois que acabar vai estar muita espuma, eu vou ligar de novo pra enxaguar. Tá? Agora eu desço, gente, com o carrinho. Aí, gente, como é que fica esse pulmão? Agora eu tenho que enxaguar. Aí, ó, caiu uma banana, eu tenho que tirar. Voltar com ela aqui pra cima. Às vezes tem que colocar nas peneirinhas, tipo matinha, essas coisas, pra não cair, né? A gente dá um jeito. É aquele liga de novo só pra enxaguar, só com água. Gente, eu vou acabar tomando um banho agora. E antes de mostrar pra vocês, tá? As tampinhas. Aí, ó, vocês já estão vendo o tapetão que eu trouxe, que eu comprei na Ross. Lá em Kissimmee, né? Que tapete gostoso, gente. Os tapetes de banheiro de lá valem muita pena. Porque eles são antiderrapantes, são super absorventes, secam maravilhosamente bem. Dá pra lavar na máquina. E olha o tamanhozão desse aqui. Pena que eu só achei grande assim, só esse. Era o último lá. Vou te mostrar os outros que eu comprei. Gente, eu vou lavando a cabeça e o cabelo que cai, eu vou mexendo aqui no azulejo. Depois, no sinal, eu pego pra jogar fora. Tá? Você fala assim também? Porque assim não vai pro ralo, né? Acabei usando o creme de tratamento que eu comprei novo. Se eu achar, gente, em qualquer das lojas, eu vou deixar na descrição pra você. E já fiz. Com certeza vai estar mais barato que eu paguei agora no supermercado. Mas eu comprei de urgência mesmo. Porque nosso cabelo tá sofrido. Aqui em casa, eu não uso normalmente no dia a dia nenhum tipo de condicionador ou creme de tratamento. E quando eu uso, eu uso esses da seda, esses do pantene, às vezes dovo. Mas dovo eu não gosto tanto. Então, é os que eu vigio o preço. E eu compro, tá? Pra mim, pra usar a cada 15 dias mais ou menos. Meu cabelo é muito oleoso. Se eu usasse condicionador todo dia, eu teria muita, muita caspa. E eu já tenho, usando só a cada 15 dias, assim. Às vezes eu ponho toca térmica, mas hoje não deu tempo. E eu fiquei feliz, viu? De ter lavado, de ter comprado no supermercado, pagado um pouquinho mais caro. Às vezes a gente tem que fazer isso, né? Porque, nossa, tô me sentindo fresquinha. Coloquei um vestidinho. Agora eu vou calçar pra mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente. A minha cama tá bagunçada com as coisas do meu marido. Porque a gente vai viajar de novo. A gente vai pro Atacama rapidinho. Só conhecer aquele céu maravilhoso e voltar. Mas olha só que roupa de cama nova maravilhosa que a gente comprou pra gente lá nos Estados Unidos, lá na Ross. Gente, delícia. É interessante como aqui no Brasil as roupas de cama sintéticas, né? De material sintético. Elas são de péssima qualidade. Lá nos Estados Unidos, os sintéticos de lá, você pode comprar porque eles são super macios. Parece um algodão de mil fios. É impressionante. E aí, a vantagem, né, de ser sintético é que seca a aparência de passado ainda melhor, né? Do que o algodão. Ai, maravilhoso, tá? E muito legal porque eu nunca tive uma roupa de cama escura. E tá sendo muito legal dormir esses dias já na roupa de cama nova, gente. Né? Ai, é muito gostoso, gente. É muito gostoso. E ele vem com quatro fronhas, né? Toda roupa de cama americana é padrão vir com quatro fronhas. O que eu acho ótimo porque aqui em casa a gente realmente usa quatro travesteiros no dia a dia, né? E aqui ainda tem mais dois travesteiros. Eu tô com seis, né? Porque eu tô com esse aqui de enfeite da minha colcha. Eu comprei também mais um jogo pro quarto de visita. Porque minhas visitas merecem, né? Uma roupa de cama maravilhosa como essa. E os jogos da gente já tão horríveis de visita. Então eu precisava substituir. Na verdade, eu nem tirei, nem escolhi qual que eu vou substituir. Mas esse novo aqui já tá aqui, ó. Lavadinho, maravilhoso, pras visitas. Ai, gente. O da visita é clarinho. Muito bom. E ainda tem a roupa de cama que meu filho comprou pra ele. Minha filha não comprou. Vou mostrar o dele. E olha, olha que legal. Os conjuntos de solteiro lá, vem com duas fronhas. Tá vendo? Olha que lindo. Também escuro, que ele não tinha. Também com aquela qualidade maravilhosa, mesmo sendo sintético. Ai, que delícia. Eu quero mostrar pra vocês agora, as minhas panelas novas, tá? Olha lá, ó. Já tirei o que eu lavei, né? Na lavar louça. Deixei aqui pra secar. Depois eu vou guardar na geladeira. E aqui, gente, olha só. Vamos lá. Panelinhas novas. Olha que arraso, gente. Zilin. Vocês lembram dessa marca maravilhosa? Eu sempre indico pra vocês o que dela? Que eu tenho o abridor de lata. Olha aqui. É antiguérrimo esse meu. Ele é bem caro aqui no Brasil, mas vale super a pena, tá? Na época a gente pagou o preço aqui do Brasil mesmo. É uma marca sensacional. E as panelas que a gente trouxe, olha só. Trouxe essa pequenininha dela. Ela é de indução e também de fogo, tá? Eu tenho ela agora, pequenininha. E a média também dela, olha que coisa maravilhosa. Ai, gente. Além disso, trouxemos mais a frigideirinha dela. Que eu já tô usando maravilhosamente bem todo dia no café da manhã. Aproveitem e anotem aí a receita da panqueca americana que a gente tem feito agora na nossa panelinha nova. E a gente não resistiu e trouxe na mala uma chapa. Porque a gente sempre quis ter essa chapa. E lá a gente usou demais. Tem várias opções na descrição. Inclusive algumas baratas que você encontra aqui no Brasil. De panelas chapa, tá? Essa aqui, ó. Meu marido já deu um arranhãozão nela aqui. Mas tá bom, né? Tá maravilhosa. Custou um precinho muito bom. Acho que não foi nem 50 reais isso aqui lá, gente. Incrível, né? Lá realmente panela é muito mais barato. Essas coisas valem muito a pena, mesmo pesadas, trazer na mala. Uma coisa nova que eu nunca mostrei pra vocês. Mas meu marido comprou aqui no Brasil. Tá na descrição o link, tá? Pra vocês. Nós trocamos a nossa sanduicheira, gente. Nós trocamos. Nós trocamos por uma razão simples. Não que a gente não goste da outra. A outra a gente ama. Tanto que a gente vai levar ela pra Ponte Nova. Usar lá. Toda vez que a gente for. Ela tá maravilhosa ainda. Eu sempre indico ela pra vocês. Então eu vou deixar as duas. Tanto a minha antiga quanto essa aqui nova. Na descrição pra vocês viarem o preço. Verem qual é melhor pra vocês. Por que que a gente trocou? Eu vou te falar em primeira mão. Essa aqui, gente. Ela simplesmente tem botão liga. E desliga. Vocês viram que eu liguei. Olha lá a luzinha acendendo. Aí quando ela tá quente, ela fica azul. Vou deixar pra que vocês verem. Ela tem a trava. E ela também é chapa. Igual a outra. E ainda tem um desnível aqui, ó. Pra caldinho não vazar. A gente faz muita coisa. Então essa aqui é ideal pra gente. Deixar direto na tomada. Porque meu marido tava enjoado de ficar tirando da tomada e ligando a sanduicheira. Sanduicheira é uma coisa que normalmente, realmente, a gente nunca tinha visto. É a primeira que a gente viu. Meu marido comprou. Sem ver preço, gente. Ele comprou, tá? E ele tá muito fascinado. E todo mundo aqui em casa. Os meninos de manhã fazendo o lanche deles, né? O café antes de ir pra escola. Tão adorando. Porque eles colocam o queijinho Minas aqui. Né? E comem de manhã derretidinho. Eles adoram. E é só ligar. E desligar. Só que eu vou deixar ficar azul aqui pra vocês verem. Olha lá, gente. Quando tá azul é porque tá pronto, tá? Aí é só desligar e pegar. Tá super quente aqui. Fui ligar sem nada, mas tudo bem. Tem coisas que eu ainda não testei. Como, por exemplo, isso aqui que meu filho me fez trazer. E que eu acho que vai ser sensacional. Eu acho que eu me arrependi de ter trazido um só. Podia ter trazido pra dar de presente. Scrub Daddy faz muito sucesso na internet. Aí meu filho falou assim, mãe, tem que levar. O que é que é? Ela, quando tá molhada, ela é massinha. Quando ela tá seca, ela tá dura, tá? É uma esponjinha que não arranha. E lava tudo com um sorrisinho. E é lindo e é legal. E a gente vai usar hoje. Não arranha. Eu posso ser higienizada. Ou seja, lavada na minha dishwasher. Então eu posso colocar ela na minha lavadora de louça, gente. Pra ser lavada. Olha que incrível. Que que é isso aqui? Deep cleaning? Ah, os olhos não veem a sujeira. Mas ela é tão firme que ela tira qualquer sujeirinha. Que tá ali no fundo do copo, por exemplo. E tem esse sorriso maravilhoso, né? Que eu falei que é divertido. E quem assistiu meu vídeo lá no Walmart que eu falei que eu tava comprando tintas. Eu trouxe as tintas, gente. E olha só o que eu tô fazendo. Em primeira mão pra vocês. Olha a minha obra de arte maravilhosa. Tá indo. Tá indo. Já escolhi as cores. Tá ficando legal. Eu não trouxe as telas, né? E aí eu peguei essa madeira aqui. Que eu já queria pintar há muito tempo. E é uma coisa que eu tenho que voltar a fazer. Que eu gosto muito. Que é a pintura. Tá começando. Quem sabe, né? Uns vídeos aí pra frente. Meu quadro fica pronto. Eu posso colocar lá na sala. Eu não sei ainda onde eu vou colocar a sala ou copa. Vai ter o lugarzinho dele aqui em casa. Agora vamos pras comidinhas, né gente? Comidinha que não falta. Olha só, barrinha de cereal maravilhosa com manteiga de amendoim e chocolate. Que meu marido ama. E os biscoitos também. Esse biscoito aqui, ó. Samuel adora esse biscoito de aveia com manteiga de amendoim de lá. A gente trouxe também uma hora diferente. Que ninguém comeu ainda. Ninguém experimentou. Só tem esse aqui mesmo. E gente, a coisa que eu mais amo, que eu sempre gosto de trazer na mala e eu trouxe é cookie, né? E eu gosto do cookie do Reese's, só que eu trouxe errado. Eu trouxe esse, que é o cookie crocante. Eu trouxe errado. Não é esse que eu gosto mais. Infelizmente. Mas tá aqui, né? A gente vai comer. Já comemos, na verdade, um pacote inteiro em quatro dias. Meu filho adorou esse crocante. Só que não é meu preferido. Meu preferido é o cookie só do Reese's. Ele é todo laranja o pacote. Mas eu não achei. Achei que eu tava trazendo certo, porque não tinha do outro, né? E aí, depois que eu fui ver que eu comprei errado. Mas lá, durante a nossa estada, lá a gente comeu até todo dia no café da manhã o cookie real, que eu gosto mais. Aquele macinho do Reese's maravilhoso. Então, tô satisfeita demais. Só tenho que agradecer, né? De ter comido esse cookie maravilhoso esse ano. Próxima vez que a gente voltar lá, eu espero conseguir comprar o correto pra trazer. E trouxemos também, como todo ano a gente traz pistache. Pistache sem casca lá é barato. Então, trouxemos na mala. Não dá pra trazer muita coisa, né, gente? Então, tem que escolher essas coisinhas de cada um que a gente gosta mais. Trouxemos aqui, ó. Ômega 3, vitamina D. Isso a gente sempre traz. Sempre trazemos. E trouxe os pods, né? O sabão em sachê. Trouxe esse aqui. Eu ainda tenho do ano passado, gente. Tá acabando. Tem uns quatro aqui ainda. Dessa vez eu trouxe do Tide, que é a marca que eu mais gosto. Ainda não usei. Então, pra lavar meus tênis, principalmente os brancos. E os outros também. Mas ele tira tanta mancha boa. Ele já vem, né? Nossa, esses sachêsinhos, esses pods são maravilhosos. Quem dera se a gente tivesse com preço bom aqui no Brasil, né? Dá pra importar. Dá pra comprar aqui. Mas é bem caro. Então, não compensa mesmo. E veio, gente, em uma sacola na minha mão, esse pacotão de batata da marca, acho que é do Walmart, é. Aí, ó. Great Value é a marca do Walmart. Que a gente tinha comprado pra nossa casa lá. E ninguém comeu. Então, veio. Deve estar todo quebrado, porque veio na minha mão, dentro do avião. Mas tá aqui. Deixa eu ver o que mais. Tem mais, gente. Uma coisa que a gente sempre traz. Chiclete extra. Meus filhos e meu marido são viciados. Eu não sou tanto, mas eu aprendi a gostar desse chiclete, né? De menta. Eu não gostava. Eles gostam desse verde. Do azul, eles não gostam. Gostam do verde. E esse extra, que é o melhor pra eles. Eu vou lanchar com o meu filho agora, gente. Depois nós vamos lavar a louça com aquela esponjinha do Sorriso. Ela é super dura mesmo, gente. Agora eu vou molhar. Vamos ver como é que ela vai ficar massinha mesmo. Será que ela fica mesmo? Tomeuzinho, tô usando a sua esponjinha. Ela é muito linda, gente. Ela é muito fofa. Ai, que delícia. Ah, não, mãe. Eu sujei o garfo. Você quer lavar? Lava aí. Ah, você viu, né? Aqui, ó. Olha o que ele tá fazendo. Lavando assim. Mostra o que você tá fazendo. Você é que esperna essa esponja, né? A gente devia ter trazido mais dela. Adorei. Ai, ai, ai. Vou lavar, ó. Vou fazer igual, ó. Lavar a alça da xícara. Eu também. Diz que ela tira tudo que tá no fundo, ó. Muito boa. Ó, ó, ó. Posso lavar? Olha. Posso lavar a xícara. Já viu, gente? Olha só o segredo. Alguém brigar pra lavar a alça pra você. Compra uma esponjinha Smile. Será que tem no Brasil? Eu vou procurar, gente. Se tiver no shopping, em qualquer lugar, vou deixar na descrição. Aqui. Ela amassa. É. Legal, amassa. Amassa. Legal. Você bota os cabos da coisa aí. Você é expert mesmo. Muito expert. Tá espirrando. Eu, na segunda vez, já tinha visto, já tinha visto um monte de gente usando isso. Americano mesmo. Aham. Aí eu... Foi assim que você descobriu. Eu gostei. É porque eu encontrei lá do nada na loja. Não tinha mais nenhum lugar. Só em cima de uma bancada, assim. Foi sorte. Adorei. Acho que foi no Five Below, não foi? Que achou? Muito legal. Só que acho mais fácil no Walmart mesmo. Sorri aqui. Não, a Walmart tinha um monte. Ainda quero mostrar pra vocês os tapetes de banheiro que eu trouxe, além daquele que eu já mostrei, né? Ai, gente. Apaixonei com os tapetes de lá, tá? Trouxe esse pequenininho aqui, ó. Também antiderrapante. Super fofinho. Então, eu trouxe esses dois pro banheiro de lá. Olha esse. Esse aqui é lindo demais. Gostei muito do desenho dele. Então, vale muito a pena, tá? Você coloca numa space bag, tira o volume. Ai, ai. Derrubei minhas franhas extras. Tudo bem. E olha só esse que lindo, gente. Esse é um tamanho um pouquinho maior. Que é pra eu revezar com o pretinho lá do meu banheiro. Do grandão. Enquanto eu estiver lavando o outro, a gente usa esse aqui. Né? Trocar. Toda semana. Por isso que eu gosto de ter dois. Dois aqui no meu banheiro e dois no outro banheiro. Tem muita coisa que eu quero colocar em prática aqui pra mostrar pra vocês. Eu espero que os vídeos fiquem melhores esse ano, tá? Eu vou me esforçar bastante. Porque o ano passado foi um ano muito difícil pro meu YouTube. Eu tô tentando recuperar ainda. Tem um ano já que eu parei de dormir. Os vídeos, né? Eu tive que fazer menos vídeos. Agora, passou já um ano. Eu já tô me sentindo outra pessoa. Já tô dormindo bem. Então, obrigada por estar aqui comigo, tá? Esses vlogs são novidades. Eu ainda tô aprendendo a fazer. Mas eu espero que cada vez mais eles fiquem bons pra você, tá? Um beijo grande. A gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Compartilha, que você sabe que isso ajuda demais, né? Se inscreva se você é novo por aqui. Tanto aqui, quanto lá. Na rede social vizinha, tá? A gente se encontra. Até. Até.